Diácono Reginel, religiosas, irmãos e irmãs, nesta celebração fizemos um belo caminho, conduzidos pelas leituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, um caminho por toda a história da salvação, e tivemos como ponto alto o relato do túmulo vazio, Jesus está vivo, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o demônio, e sua vitória é o fundamento da nossa fé. Nos ensina a igreja, segundo o nosso caminho educacional, nessa Páscoa de 2022, o acontecimento da morte e ressurreição de Cristo, é o coração do cristianismo, o ponto central e fundamental de nossa fé, o poderoso impulso de nossa certeza, o vento forte, que afugenta toda angústia e incerteza, a dúvida e o calculismo humano, são dissipados pela ressurreição do Cristo. E assim, chegamos ao ápice desses dias santos, com esta que é a maior de todas as celebrações. Os discípulos, tinham perdido a esperança, experimentaram um profundo vazio, experimentaram uma ausência de perspectiva, estavam totalmente desorientados com a morte de Jesus. Mas recobraram a fé, quando obtiveram notícia da ressurreição, e puderam encontrar o Cristo ressuscitado. Todo medo foi superado, a fé foi renovada, e o coração novamente teve a esperança recobrada. Educar, diz o texto da campanha da fraternidade, é um ato de esperança no ser humano. É contribuir para que cada pessoa, cada discípulo missionário de Jesus Cristo, ofereça o melhor de si a Deus, ao próximo, a igreja e a sociedade. Educar com sabedoria e amor, é estimular o cuidado pela vida, desde a concepção, passando pelo fim natural, até a eternidade. convictos do poder transformador da educação, pedimos, Senhor, ajuda-nos, a criar, um mundo novo. Repita o compadre, Senhor, ajudai-nos, a criar, um mundo novo. E porque Cristo venceu a morte, e venceu o pecado, podemos ter esperança em um mundo novo. Esperança em pessoas renovadas. E é esta a nossa fé. Cristo ressuscitado. Vida nova para todos os que creem. Mas o que significa, ter a ressurreição como fundamento? Existe um duplo aspecto no mistério pascal, que ensina o catecismo da igreja. Pela morte, Cristo nos liberta do pecado. Pela ressurreição, abre-nos acesso a uma vida nova. Este é, antes de mais, a justificação, que nos repõe na graça de Deus. Graça que fora perdida pelo pecado, graça que agora é recobrada pela ressurreição de Cristo. Para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, também nós, vivamos essa vida nova. E essa vida nova consiste, primeiro, na vitória sobre a morte do pecado. Cada um que quer experimentar uma vida nova em Cristo, precisa vencer a morte do pecado. Essa vida nova consiste, na nova participação na graça. Uma participação diferente, especial na graça de Deus, a partir do batismo, da crisma, do sacramento, da confissão, a partir da ressurreição. Vida nova, a partir, e, consistindo, a adoção filial. os homens tornam-se irmãos de Cristo. Irmãos não por natureza, irmãos por dom dessa graça concedida por Ele mesmo. Graça que nos torna filhos adotivos. Proporciona uma participação real na vida do filho, plenamente revelada na sua ressurreição. Aqueles que ressuscitaram com Cristo, precisam agora, manifestar as pessoas e a sociedade um novo jeito. Um novo jeito de viver. E se você ressuscitou com Cristo, nessa noite santa, se você conseguiu vencer o pecado, se você fez uma experiência nova na graça de Deus, se você vive essa experiência de ser filho com Cristo, então, esse jeito novo tem que se fazer presente na tua vida. Alegria e bom humor, amabilidade e trato cordial, reconciliação, reconciliação, honestidade, castidade, humildade, disponibilidade para servir. Dentre tantas outras virtudes que devem integrar a vida daquele homem, daquela mulher, daquela criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, que faz a experiência da ressurreição com Cristo. Que em toda nossa comunidade possa ser sentido um clima de santidade. Que cada um de nós queiramos ser o primeiro a exalar esse bom odor do Cristo ressuscitado presente na vida. Que toda nossa comunidade se renove a partir deste desejo de manifestarmos Cristo ressuscitado em nossas ações. Que Deus nos ajude não só a celebrar a ressurreição de Cristo, mas que nos ajude a celebrar a nossa própria ressurreição com Cristo. Que nos ajude a celebrar a nossa vida nova no Cristo ressuscitado. Assim seja amém.